Salve, salve garotado, beleza aí com vocês? Aqui quem fala é o Big e estamos aqui de volta 100% com as atividades do canal E dessa vez nada melhor do que começar aqui com algo relacionado a Slay The Tubbs E por que não? Pride Night In Funk e Slay The Tubbs Pois é, hoje vamos estar aqui jogando o tão aguardado modo do Tink do Ruim, o Tink Wink no Pride Night In Funk Pois é, chegou a hora, eu prometi e aqui estou eu para jogar esse modo Eu estou ligado que é insanamente difícil e prometo vários sustos Tem jump scares, é isso mesmo? É isso mesmo Então pessoal, antes de tudo eu peço, deixa aquele seu like se vocês gostam de Slay The Tubbs, Friday Night In Funk Quem gosta do canal e quer me ajudar a continuar a crescer, deixa aquele likezão, aquele comentário bacana Vamos lá começar a brincadeira de hoje, vamos lá! Errei muitos, muitas e muitas e muitas E aí, vocês estão gostando da música? Eu quero saber o comentário de vocês, vocês estão gostando dessa primeira música que está tocando? Eu não, eu não estou curtindo muito ela Só que está insano de difícil, assim Não é uma coisa impossível, mas estou com muita dificuldade aqui Minha terceira tentativa já 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Galera, vou tentar aqui minha última vez, cara. Última tentativa de passar desse bicho do ruim. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.